Música É troca o verde, a banana e a água do rio Tranquila Música Tem uma deusa e um povo que é rei Tem uma deusa e um povo que é rei Que toca, que pesca, que caça, que ama Trabalha e não chora Porque não tem canga Planta de dia Come de noite a banana pitanga E os raios de sol Tem uma deusa e um povo que é rei Tem uma deusa e um povo que é rei Que toca, que pesca, que caça, que ama Trabalha e não chora Porque não tem canga Porque não tem canga E os raios de sol E os raios de sol E os raios de sol E os raios... Tá bom A CIDADE NO BRASIL